Olha só minha gente, ai graças a Deus Tá dando uma ceguinha, baixou uma agulha agora Só não gosta desse vento, ó Essa árvore aqui é muito perigosa Muito perigosa, não gosta Mas graças a Deus já refrescou Tá correndo o ventinho Glória a Deus Aqui não é Rainha Isabel não, mas de vez em quando dá uma trevoada Fui gente, beijo Fui gente, beijo